O subcontinente indiano, uma região peninsular ao sul da Ásia, florestas, savana, desertos e montanhas, isoladas e protegidas do resto do mundo pelo poderoso Himalaia. Um refúgio para animais que não existem em outras regiões. Aqui, eles travam uma batalha milenar pela sobrevivência. Esta é a história da tumultuada e fascinante vida selvagem indiana, em apenas 24 horas. Mais um dia está começando na Índia. E este dia, assim como todos os outros, será um dia de luta pela sobrevivência da vida selvagem indiana. Alguns animais não verão o sol nascer novamente. Para eles, o relógio marca sua contagem regressiva. São seis horas da manhã. E um dos primeiros animais que surgem com o amanhecer é também um dos mais raros. O grande rinoceronte indiano habitou grande parte do sul da Ásia. Mas agora, ele só é encontrado ao nordeste da Ásia e no Nepal. Quando adultos, são vulneráveis apenas à caça predatória. Porém, os jovens rinocerontes são presas constantes do grande rei dessas pastagens. Os tigres matam cerca de 20% dos filhotes de rinocerontes. E a luz fraca que separa o dia da noite, torna a ocasião perfeita para a caça. Mas até mesmo os bebês rinocerontes têm seus sentidos de faro e audição bem desenvolvidos. O tigre que está perseguindo essa mãe e seu filhote é uma das espécies mais furtivas da selva indiana. Mas estes rinocerontes sabem que o perigo se aproxima. E este tigre tem muitas presas para escolher esta manhã. O tigre de bengala, ou tigre indiano, é um caçador solitário. E é ativo tanto de dia quanto de noite. Cada variação de listras do tigre é única. Mas todas elas têm o mesmo objetivo letal. Búfalos e veados, presas comuns do tigre, não enxergam vermelho, laranja ou amarelo. Combinadas com as listras irregulares em seu pelo, o tigre também pode se camuflar nas sombras. Mas a essa hora da manhã, este tigre terá que sair de sua camuflagem para beber um pouco de água. O lugar está estranhamente quieto. Os animais se mantêm distantes do felino. Os veados chitais, em particular, estão em alerta. Eles finalmente conseguiram entender o comportamento do tigre. Eles parecem saber que com a barriga cheia de água, e depois de caçar por toda a noite, é improvável que o tigre decida caçar um animal tão ágil quanto um veado. Foi uma jogada calculada. O chital sabe que está em vantagem. Ele brame para o tigre para identificar sua posição. O chital pode ter vencido este impasse. Mas enquanto o tigre caminhava entre arbustos, ele notou que um deles está machucado. Ele encontrou sua próxima presa. As oito da manhã, o dia começa para valer. Os animais que possuem hábitos noturnos descansam em suas tocas. Agora é a vez dos animais com hábitos diurnos começarem sua caçada em busca de comida, que os manterão vivos até o próximo dia. Os cães selvagens indianos saem à caça em bandos de 30. Eles podem crescer até o tamanho de um pastor alemão. São predadores formidáveis, principalmente quando trabalham juntos em grandes números. Até mesmo um veado adulto é uma presa em potencial. Os cães selvagens são animais territoriais, mas também costumam brincar e caçar com grupos de outros territórios. Este jovem casal se separou do seu grupo para talvez começarem a sua própria matilha. Para marcar seu território, eles têm que literalmente ficar de ponta cabeça. Mas esta lua de mel já está quase no fim. Para que essa nova matilha dê certo, estes cães selvagens devem ser exímios caçadores, pois não contarão mais com a ajuda de outros grupos. Terão que abater uma presa por dia. Porém, estes jovens e inexperientes animais enfrentam seu primeiro problema. Os caçadores se tornaram a caça. Para os mais formidáveis caçadores das florestas indianas, amanhã é tempo de descansar. Eles descansam nas sombras até o momento de retomar sua busca perpétua por comida. O leão asiático é a única espécie de leão a ser encontrado fora da África. É a mesma espécie de leão usada no Coliseu de Roma. Eles já foram os reis absolutos de toda essa região daqui até a Europa. Hoje em dia, seu habitat remanescente está resumido à floresta Aguirre, a noroeste da Índia. Ao contrário dos leões africanos, as fêmeas e os machos dos leões asiáticos vivem em bandos separados. Somente em algumas ocasiões eles se juntam para se alimentar e acasalar. Na maior parte do tempo, é a fêmea que sai em busca de comida. Enquanto os machos estão ocupados demais, sendo os reis de seus domínios. Este macho deve defender o seu reino, marcando seu território e rugindo para espantar invasores. Ele pode controlar até 180 quilômetros quadrados de floresta. Mas ele não está sozinho. Ele tem um companheiro, talvez um irmão, para ajudá-lo a proteger seu território. Porém, mesmo com ajuda, estes leões só se manterão no topo da cadeia alimentar, liderando sua alcateia por apenas dois anos. Suas defesas são constantemente testadas. Desta vez por um jovem leão, que está pronto para testar suas habilidades. Porém, dois leões experientes são um desafio grande demais. E o jovem desafiante se retira. Conforme as horas passam, a temperatura do terreno na Índia já está perto dos 25 graus. Escapar do calor se torna prioridade para a sobrevivência dos animais. Tanto para a caça, quanto para o caçador. Já se passaram 4 horas das 24 horas em nossa jornada pela vida selvagem da Índia. Este país com densas florestas, possui habitats ricos em todas as direções, onde os animais não vivem apenas um do lado do outro, mas também em cima dos outros. Estes macacos cinzentos, ou macacos indianos, estão neste bosque à procura de figos. A chuva matinal está a caminho, e esta árvore proverá abrigo, além de comida. Ao redor das árvores, o chão está repleto com seus frutos, fermentados pelo calor do sol. Mesmo na vida selvagem, ninguém escapa dos efeitos entorpecentes do álcool. E em poucos minutos, o grupo começa a manifestar seus sintomas. Felizmente, eles ficam bêbados de alegria. Mas depois de toda a alegria, eles chegam, enfim, ao segundo estágio, o sono. O problema é que este não é o lugar mais adequado para baixar a guarda. Um leopardo está próximo, e macaco é o seu prato favorito. Calor forte ao meio-dia e alta umidade são bem comuns na Índia. Nuvens carregadas se acumulam conforme a umidade no ar aquece devido à alta temperatura, se condensando e anunciando chuva. As cegunhas pintadas que vivem nas áreas úmidas na Índia, respiram de forma ofegante para amenizar o calor. Pássaros não possuem glândulas sudoríparas, por isso a respiração é uma das formas de se refrescarem. As cegunhas mais jovens podem se proteger do sol nas sombras de seus pais. Mas as cegunhas também podem levar água em seus bicos para refrescar seus filhotes. Um... O que é? Nas colinas tropicais ao sul da Índia, a tradicional chuva da tarde já começou. Este é o clima dominante entre junho e setembro. Nos trópicos, as árvores podem dar seus frutos muitas vezes ao ano, criando assim um suprimento quase que permanente de comida na floresta de Canopy. Esta jaqueira carregada de frutos é um presente e tanto nesta floresta. Hoje em dia, jaqueiras são encontradas por toda a Ásia e África. Mas ela se originou nesta região, nos Ghats ocidentais. Nas montanhas do Anamalai, ao sul da Índia, um pequeno grupo de macacos rabo de leão fazem da sua hora do lanche uma festa nesta jaqueira. Mas a propriedade desta árvore está prestes a ser contestada. Um invasor se aproxima. Um grupo maior e mais forte de macacos rabo de leão tomou conta da jaqueira, obrigando o pequeno grupo a se retirar. Mas para estes pequenos macacos, é quase impossível passar fome nesta época do ano. Sempre tem uma outra árvore carregada de frutos à disposição. Ao norte, os macacos cinzentos estão despertando, porém, ainda embriagados. Predadores como os leopardos são especialistas em se aproveitar da fraqueza alheia em benefício próprio. E macacos embriagados são presas fáceis. Normalmente, eles são espertos o bastante para fugir de um leopardo que perdeu o elemento surpresa. Mas hoje, a sorte está com o leopardo. Para os animais que vivem nas planícies fumegantes, lagos como este são um verdadeiro oásis. Dezenas de espécies compartilham o mesmo lago, como se tivessem declarado uma trégua. Mas nem todos estão aqui somente para se refrescar. É meio de tarde nas planícies indianas. No ápice do verão, as temperaturas podem passar dos 45 graus Celsius. Para o tigre, se refrescar é uma tarefa simples. Os tigres são os felinos que mais apreciam água. Os animais que estão se refrescando neste lago parecem ter assinado um acordo de paz para que, com isso, todos pudessem usufruir desse benefício. Mas sempre há perigos à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Quanto maior for a sede, mais cautelosos são os chitais à beira dos lagos. Os crocodilos persas, escondidos no leito do lago, estão famintos. Medindo até 5 metros de comprimento, o crocodilo persa indiano é considerado um crocodilo de porte médio. Veados são os maiores animais que eles costumam caçar. Porém, eles podem aguentar meses entre uma refeição e outra. Portanto, o tempo está a favor do crocodilo. Um dia, o chital perderá a luta pela sobrevivência e o crocodilo será recompensado por sua persistência. Nas proximidades da floresta, uma mamãe chacal dourado está lutando para manter sua ninhada de filhotes alimentada. Seu território tem sido invadido por outro grupo de chacais e, por isso, as presas diminuíram drasticamente. Seus filhotes foram alimentados duas horas atrás. Então, ela precisa encontrar logo a próxima refeição para sua família. Sua filha mais velha tomará conta dos irmãos menores enquanto a mãe sai em busca de comida. Chacais dourados são uma das mais bem-sucedidas e difundidas espécies de cães selvagens. Chacais dourados são encontrados desde a Grécia até a Tailândia e até mesmo no sul da Tanzânia. Mas este chacal fêmea não está com sorte. Sair à caça sozinha pode ser um risco e minimiza sua chance de ser bem-sucedida. Ela encontra os restos de uma carcaça no leito do lago. Mas um chacal macho de outro grupo chegou lá primeiro. Acabando com a chance desta pequena fêmea levar um pouco de carne para seus filhotes famintos. Outros filhotes estão em situações bem melhores. Protegido pelo tamanho descomunal de sua mãe, este bebê elefante não tem o que temer e pode explorar à vontade o leito do rio. Levará um bom tempo até que o bebê elefante aprenda como usar a sua tromba. Com cerca de 4 mil músculos diferentes por toda a extensão da tromba, não é uma tarefa nada fácil dominá-la. Apesar disso, é um músculo altamente sensível. Ao colocar a ponta da tromba no chão, os elefantes podem sentir vibrações de animais próximos com riqueza de detalhes. Porém, ainda mais poderosa é a sua capacidade de farejar. Com um olfato muito mais desenvolvido até mesmo que dos cachorros, a chance de algo passar despercebido de um elefante é mínima. Principalmente quando ele estiver protegendo seu filhote. Depois de uma gestação de quase 22 semanas, nasce o maior mamífero terrestre. Este bebê será cuidado por sua mãe, tias e irmãs pelos próximos 10 ou 15 anos. Com apenas dois dias de idade, este filhote já pesa mais de 200 quilos e mede cerca de um metro de altura. Mas na presença de um tigre, o risco ainda é alto. Ele precisa ser protegido pela manada. Mas esta não é a presa que o tigre procura. Porém, há muitos animais que o tigre pode escolher. E antes que o dia acabe, ele manterá o seu título de maior caçador das florestas indianas. Mesmo quando o dia vai chegando ao fim, a temperatura nas planícies ainda está muito alta. Sem sequer uma brisa, o calor nas pastagens é sufocante. E os animais se movem lentamente para não gastarem energia. Os jovens cães selvagens que abandonaram sua matilha em busca de comida, continuam a sua caçada. Depois de um longo dia, eles encontram um chital pastando no campo. E talvez essa seja a melhor chance que estes cães terão de conseguir comida. Sorrateiros, eles espreitam os chitais, voltando sua atenção para o maior do bando. Predadores como os cães selvagens se imprimiram os pequenos, pois são mais fracos e lentos. Mas hoje, esses cães selvagens querem uma recompensa maior. Em uma mata densa, o pobre chital tem poucas chances de escapar. Ele corre para uma área mais aberta da planície, onde tenha melhores condições para escapar. Mas estes famintos cães selvagens são rápidos. Conforme o dia vai passando e a temperatura amenizando, na parte mais baixa da floresta, a velha batalha do acasalamento está prestes a começar. Estas tartarugas travancore são encontradas apenas no sudoeste da Índia. Elas descansam durante o dia e começam suas atividades no final da tarde. Estes dois machos têm um problema para resolver. Aquele que ganhar esta disputa terá o direito de acasalar com a fêmea que assiste à luta. O jovem macho da esquerda se esforça para mandar seu oponente. O jovem macho da esquerda se esforça para mandar seu oponente para casa. Mas não será hoje o dia em que ele conquistará sua donzela. Depois da tempestade, vem a bonança. Ele verifica se a fêmea está pronta para acasalar. Mas primeiro, ele precisa cortejar a donzela, no estilo tartaruga. Parece que este macho de travancore não tem muita paciência para preliminares. E as mulheres sempre gostam de homens de atitude. No final da tarde, abutre e cintianos são atraídos por uma carcaça. Um búfalo morreu devido ao calor escaldante, atraindo uma multidão de predadores. O cheiro de carniça se espalha na floresta. A mãe chacal, que já não tem mais leite para dar aos filhotes, sabe que esta pode ser sua última chance do dia para conseguir comida para sua família. Filhotes de chacal raramente são deixados sozinhos. Mas a fome obriga esta mãe a tomar medidas extremas. Sua filha mais velha se junta a ela para encontrar a carcaça. Existe uma regra entre as espécies quando se trata de dividir uma carcaça. Os mais fracos devem se retirar quando os mais fortes chegam. Enquanto a fêmea de javali caça em um grupo chamado de vara, os machos geralmente caçam sozinhos. Com uma mordida capaz de quebrar ossos, os outros animais sabem que é melhor evitar um confronto. Mas esta mãe chacal está faminta demais para ser prudente. Por toda a Índia, conforme a noite se aproxima, novas ameaças surgem. Outros predadores se espalharão por todas as florestas e bosques. Mas até lá, ainda restam algumas horas para o dia acabar. E para a vida selvagem, mais uma chance de prolongar sua existência. A tigresa está de volta. O tigre é um caçador crepuscular, ou seja, eles só caçam na luz fraca do amanhecer e do anoitecer. Hoje pela manhã, vários veados se refrescavam à beira de um lago, incluindo um chital, fraco e debilitado. Chegou a hora desta tigresa retornar silenciosamente ao lago e torcer para encontrar o pequeno chital novamente. Ela passa despercebida pelos macacos indianos nas árvores. O veado asiático ainda está pastando, tornando-se um alvo ideal para a tigresa. Se ela atacar enquanto eles estiverem na água, devido ao denso lamassal, não conseguirão correr. Em um ataque explosivo, sua presença é notada por todos à sua volta. Mas é tarde demais para um dos veados asiáticos. Com uma mordida fatal na espinha, o veado asiático tem uma morte rápida. A noite ainda nem começou e o trabalho desta tigresa já está terminado. Seus filhotes estão escondidos no topo das montanhas. Então, levar sua refeição para casa será uma longa jornada para ela. À medida que o dia chega ao fim, há uma troca de turno entre os animais indianos. Os predadores noturnos surgem, aguardando a escuridão total para agir. Enquanto isso, os animais diurnos voltam para os seus refúgios, onde estarão seguros depois que o sol se pôr. Os filhotes de chacal ainda estão sozinhos. Sua família ainda não retornou. E eles são pequenos demais para se defenderem sozinhos. Sem a proteção de um adulto, eles estão expostos aos perigos da noite. Como que, pressentindo o perigo, um grupo de macacos mulatas se aproximam dos filhotes, os mandando de volta para sua toca. Enquanto isso, na carcaça de búfalo, a mãe chacal não aguenta mais esperar por sua vez. Ela precisa comer hoje, se quiser que seus filhotes sobrevivam. Porém, ela precisa regressar antes do anoitecer, pela mesma razão. Mas compartilhar uma refeição com um javali selvagem é perigoso demais. O casal de chacais está faminto ao ponto de brigarem entre si pela refeição. A medida que a temperatura cai para 20 graus, os rinocerontes ficam mais ativos. O início da noite é a hora perfeita para pastar. Mas estes dois rinocerontes têm um assunto para resolver. O macho foi atraído pelo cheiro dessa fêmea. Rinocerontes raramente se dão bem uns com os outros. E nesta noite, não vai ser diferente. No mundo dos rinocerontes, uma breve disputa também faz parte das preliminares. Assim como uma perseguição. Este tipo de comportamento antes do acasalamento pode durar dias. Mas para estes dois, hoje é o dia. A cópula pode levar mais de uma hora. Quando termina, a fêmea se retira rapidamente, torcendo para não encontrar outro macho no caminho. O manto da noite enfim chegou. E com ele, muitos perigos mortais. Mas ele também é uma arma protetora para muitos animais que se escondem dos olhares de seus predadores. Assim que a noite cai sobre a Índia, é hora de muitos animais começarem sua rotina. O turno da noite assume o plantão. Os lagos ficam tão cheios de noite quanto de dia. centenas de olhos brilhantes surgem na superfície do lago. E alguns desses olhos pertencem a um jovem crocodilo persa. Os sapos pulam para escapar conforme o crocodilo circula o lago. A melhor forma de se caçar sapos é encurralá-los contra a margem. Mas este jovem crocodilo não está sozinho. mais adiante, os adultos estão usando uma técnica similar contra os peixes. Trabalhando juntos, eles forçam os peixes a saltar para devorá-los. Crocodilos persas são uma das poucas espécies de crocodilos em que ambos os pais cuidam dos ovos por algumas semanas até eles eclodirem. Então, esta pode ser uma família de crocodilos caçando juntos. Este civeta de palmeira asiática tem muito com o que se preocupar. um leopardo sentiu o cheiro do civeta e está atrás dele. A defesa principal do civeta é lançar um líquido mau cheiroso que sai debaixo de sua cauda. mas como a maioria sua primeira defesa é correr e se esconder e eles são exímios escaladores. Leopardos são os melhores escaladores entre os felinos mas não se comparam aos civetas. o civeta não tem mais para onde ir e o leopardo escala a árvore cuidadosamente atrás de sua refeição. com um salto que literalmente desafiou a morte o civeta aterrissou em segurança deixando o leopardo para trás como um gatinho preso na árvore. Em uma toca subterrânea uma fêmea de píton indiana está deitada sobre sua ninhada de ovos. Por dois meses ela tem se mantido assim mudando de posição somente para mantê-los aquecidos. Mas seu trabalho terminou. Sua prole está pronta para deixar seus ovos abrindo seus caminhos no mundo com seus pares de dentes afiados. Com cerca de meio metro estes jovens répteis estão prontos para caçar pequenos animais como ratos. Mas a substância que os alimentou nos ovos lhes dá alguns dias de folga até que seja necessário caçar. Sob o manto da noite esta píton indiana recém-nascida vai até o lago mais próximo para beber água pela primeira vez. Como a maioria das espécies tropicais esta jovem píton é uma excelente nadadora. Pítons geralmente caçam na água e podem ficar até 30 minutos debaixo d'água sem respirar. Mas a píton não é o único predador a frequentar essas águas. Ele pode parecer uma versão selvagem do gato doméstico mas este é o raro gato pescador. Eles vivem em pequenos grupos por toda a Ásia e podem pesar até 11 quilos. Como seu nome sugere eles são famosos por conseguirem pescar mas estes felinos são poderosos o bastante para caçar bezerros e cães. Uma cobra é apenas um aperitivo para um gato pescador. e assim termina a vida da pequena píton indiana tão rápido quanto começou. nas florestas da Índia a diferença entre viver e morrer depende da sorte. A mãe natureza não tem favoritos. À medida que a noite chega ao fim e um novo dia começa o jogo pela sobrevivência se reinicia. Contra todas as probabilidades alguns animais sobrevivem enquanto outros padecem pelo bem maior da natureza. Para marcar seu território eles tem que literalmente ficar de ponta cabeça. mas esta lua de mel já está quase no fim. Para que essa nova matilha dê certo estes cães selvagens devem ser exímios caçadores pois não contarão mais com a ajuda de outros grupos. Terão que abater uma presa por dia. porém estes jovens e inexperientes animais enfrentam seu primeiro problema. Os caçadores se tornaram a caça. para os mais formidáveis caçadores das florestas indianas amanhã é tempo de descansar. Eles descansam nas sombras até o momento de retomar sua busca perpétua por comida. o leão asiático é a única espécie de leão a ser encontrado fora da África. É a mesma espécie de leão usada no Coliseu de Roma. eles já foram os reis absolutos de toda essa região daqui até a Europa. Hoje em dia seu habitat remanescente está resumido à floresta a noroeste da Índia. Ao contrário dos leões africanos as fêmeas e os machos dos leões asiáticos vivem em bandos separados. Somente em algumas ocasiões eles se juntam para se alimentar e acasalar. Na maior parte do tempo é a fêmea que sai em busca de comida. Enquanto os machos estão ocupados demais sendo os reis de seus domínios. Este macho deve defender o seu reino marcando seu território e rugindo para espantar invasores. Ele pode controlar até 180 quilômetros quadrados de floresta mas ele não está sozinho ele tem um companheiro talvez um irmão para ajudá-lo a proteger seu território. Porém mesmo com ajuda estes leões só se manterão no topo da cadeia alimentar liderando sua alcatéia por apenas dois anos. Suas defesas são constantemente testadas desta vez por um jovem leão que está pronto para testar suas habilidades. Porém dois leões experientes são um desafio grande demais e o jovem desafiante se retira. Conforme as horas passam a temperatura do terreno na Índia já está perto dos 25 graus. Escapar do calor se torna prioridade para a sobrevivência dos animais tanto para a caça quanto para o caçador. Já se passaram quatro horas das 24 horas em nossa jornada pela vida selvagem da Índia. Este país com densas florestas possui habitats ricos em todas as direções onde os animais não vivem apenas um do lado do outro mas também em cima dos outros. Estes macacos cinzentos ou macacos indianos estão neste bosque à procura de figos. A chuva matinal está a caminho e esta árvore proverá abrigo além de comida. Ao redor das árvores o chão está repleto com seus frutos fermentados pelo calor do sol. Mesmo na vida selvagem ninguém escapa dos efeitos entorpecentes do álcool. e em poucos minutos o grupo começa a manifestar seus sintomas felizmente eles ficam bêbados de alegria mas depois de toda a alegria eles chegam enfim ao segundo estágio o sono o problema é que este não é o lugar mais adequado para baixar a guarda um leopardo está próximo e macaco é o seu prato favorito calor calor forte ao meio dia e alta umidade são bem comuns na Índia nuvens carregadas se acumulam conforme a umidade no ar aquece devido a alta temperatura se condensando e anunciando chuva as cegunhas pintadas que vivem nas áreas úmidas na Índia respiram de forma ofegante para amenizar o calor pássaros não possuem glândulas sudoríparas por isso a respiração é uma das formas de se refrescarem as cegunhas mais jovens podem se proteger do sol nas sombras de seus pais mas as cegunhas também podem levar água em seus bicos para refrescar seus filhotes de seus filhotes Nas colinas tropicais ao sul da Índia, a tradicional chuva da tarde já começou. Este é o clima dominante entre junho e setembro. Nos trópicos, as árvores podem dar seus frutos muitas vezes ao ano, criando assim um suprimento quase que permanente de comida na floresta de Canopy. Esta jaqueira carregada de frutos é um presente e tanto nesta floresta. Hoje em dia, jaqueiras são encontradas por toda a Ásia e África. Mas ela se originou nesta região, nos Ghats ocidentais. Nas montanhas do Anamalai, ao sul da Índia, um pequeno grupo de macacos rabo de leão fazem da sua hora do lanche uma festa nesta jaqueira. Mas a propriedade desta árvore está prestes a ser contestada. Um invasor se aproxima. Um grupo maior e mais forte de macacos rabo de leão tomou a punta da jaqueira, obrigando o pequeno grupo a se retirar. Mas para estes pequenos macacos é quase impossível passar fome nesta época do ano. Sempre tem uma outra árvore carregada de frutos à disposição. Ao norte, os macacos cinzentos estão despertando, porém ainda embriagados. Predadores como os leopardos são especialistas em se aproveitar da fraqueza alheia em benefício próprio. E macacos embriagados são presas fáceis. Normalmente eles são espertos o bastante para fugir de um leopardo que perdeu o elemento surpresa. Mas hoje, a sorte está com o leopardo. Para os animais que vivem nas planícies fumegantes, lagos como este são um verdadeiro oásis. Dezenas de espécies compartilham o mesmo lago, como se tivessem declarado uma trégua. Mas nem todos estão aqui somente para se refrescar. É meio de tarde nas planícies indianas. No ápice do verão, as temperaturas podem passar dos 45 graus Celsius. Para o tigre, se refrescar é uma tarefa simples. Os tigres são os felinos que mais apreciam água. Os animais que estão se refrescando neste lago parecem ter assinado um acordo de paz para que com isso, todos pudessem usufruir desse benefício. Mas sempre há perigos à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Quanto maior for a sede, mais cautelosos são os chitais à beira dos lagos. Os crocodilos persas, escondidos no leito do lago, estão famintos. Medindo até 5 metros de comprimento, o crocodilo persa indiano é considerado um crocodilo de porte médio. Veados são os maiores animais que eles costumam caçar. Porém, eles podem aguentar meses entre uma refeição e outra. Portanto, o tempo está a favor do crocodilo. Um dia, o Chital perderá a luta pela sobrevivência e o crocodilo será recompensado por sua persistência. Nas proximidades da floresta, uma mamãe chacal dourado está lutando para manter sua ninhada de filhotes alimentada. Seu território tem sido invadido por outro grupo de chacais e, por isso, as presas diminuíram drasticamente. Seus filhotes foram alimentados duas horas atrás. Então, ela precisa encontrar logo a próxima refeição para sua família. Sua filha mais velha tomará conta dos irmãos menores enquanto a mãe sai em busca de comida. Chacais dourados são uma das mais bem-sucedidas e difundidas espécies de cães selvagens. Chacais dourados são encontrados desde a Grécia até a Tailândia e até mesmo no sul da Tanzânia. Anos são atraídos por uma carcaça. Um búfalo morreu devido ao calor escaldante, atraindo uma multidão de predadores. O cheiro de carniça se espalha na floresta. A mãe chacal, que já não tem mais leite para dar aos filhotes, sabe que esta pode ser sua última chance do dia para conseguir comida para sua família. Filhotes de chacal raramente são deixados sozinhos. Mas a fome obriga esta mãe a tomar medidas extremas. Sua filha mais velha se junta a ela para encontrar a carcaça. Existe uma regra entre as espécies quando se trata de dividir uma carcaça. Os mais fracos devem se retirar quando os mais fortes chegam. Enquanto a fêmea de javali caça em um grupo chamado de vara, os machos geralmente caçam sozinhos. Com uma mordida capaz de quebrar ossos, os outros animais sabem que é melhor evitar um confronto. Mas esta mãe chacal está faminta demais para ser prudente. Por toda a Índia, conforme a noite se aproxima, novas ameaças surgem. Outros predadores se espalharão por todas as florestas e bosques. Mas até lá, ainda restam algumas horas para o dia acabar. E para a vida selvagem, mais uma chance de prolongar sua existência. A tigresa está de volta. O tigre é um caçador crepuscular, ou seja, eles só caçam na luz fraca do amanhecer e do anoitecer. Hoje pela manhã, vários veados se refrescavam à beira de um lago, incluindo um chital, fraco e debilitado. Chegou a hora desta tigresa retornar silenciosamente ao lago e torcer para encontrar o pequeno chital novamente. Ela passa despercebida pelos macacos indianos nas árvores. O veado asiático ainda está pastando, tornando-se um alvo ideal para a tigresa. Se ela atacar enquanto eles estiverem na água, devido ao denso lamassal, não conseguirão correr. Em um ataque explosivo, sua presença é notada por todos à sua volta. Mas é tarde demais para um dos veados asiáticos. Com uma mordida fatal na espinha, o veado asiático tem uma morte rápida. A noite ainda nem começou e o trabalho desta tigresa já está terminado. Seus filhotes estão escondidos no topo das montanhas. Então, levar sua refeição para casa será uma longa jornada para ela. À medida que o dia chega ao fim, há uma troca de turno entre os animais indianos. Os predadores noturnos surgem, aguardando a escuridão total para agir. Enquanto isso, os animais diurnos voltam para os seus refúgios, onde estarão seguros depois que o sol se pôr. Os filhotes de chacal ainda estão sozinhos. Sua família ainda não retornou. E eles são pequenos demais para se defenderem sozinhos. Sem a proteção de um adulto, eles estão expostos aos perigos da noite. Como que, pressentindo o perigo, um grupo de macacos mulatas se aproximam dos filhotes, os mandando de volta para sua toca. Enquanto isso, na carcaça de búfalo, a mãe chacal não aguenta mais esperar por sua vez. Ela precisa comer hoje, se quiser que seus filhotes sobrevivam. Porém, ela precisa regressar antes do anoitecer, pela mesma razão. Mas compartilhar uma refeição com um javali selvagem é perigoso demais. O casal de chacais está faminto ao ponto de brigarem entre si pela refeição. A medida que a temperatura cai para 20 graus, os rinocerontes ficam mais ativos. O início da noite é a hora perfeita para pastar. Mas estes dois rinocerontes têm um assunto para resolver. O macho foi atraído pelo cheiro dessa fêmea. Rinocerontes raramente se dão bem uns com os outros. E nesta noite, não vai ser diferente. No mundo dos rinocerontes, uma breve disputa também faz parte das preliminares. Assim como uma perseguição. Este tipo de comportamento antes do acasalamento pode durar dias. Mas para estes dois, hoje é o dia. A cópula pode levar mais de uma hora. A cópula pode levar A cópula pode levar O subcontinente indiano Uma região peninsular ao sul da Ásia Florestas, savana, desertos e montanhas Isoladas e protegidas do resto do mundo pelo poderoso Himalaia Um refúgio para animais que não existem em outras regiões Aqui, eles travam uma batalha milenar pela sobrevivência Esta é a história da tumultuada e fascinante vida selvagem indiana em apenas 24 horas. Mais um dia está começando na Índia E este dia, assim como todos os outros, será um dia de luta pela sobrevivência da vida selvagem indiana Alguns animais não verão o sol nascer novamente Para eles, o relógio marca sua contagem regressiva São 6 horas da manhã e um dos primeiros animais que surgem com o amanhecer é também um dos mais raros O grande rinoceronte indiano habitou grande parte do sul da Ásia Mas agora, ele só é encontrado ao nordeste da Ásia e no Nepal Quando adultos são vulneráveis apenas à caça predatória Porém, os jovens rinocerontes são presas constantes do grande rei dessas pastagens Os tigres matam cerca de 20% dos filhotes de rinocerontes E a luz fraca que separa o dia da noite torna a ocasião perfeita para a caça Mas até mesmo os bebês rinocerontes têm seus sentidos de faro e audição bem desenvolvidos O tigre que está perseguindo essa mãe e seu filhote é uma das espécies mais furtivas da selva indiana Mas estes rinocerontes sabem que o perigo se aproxima E este tigre tem muitas presas para escolher esta manhã O tigre de bengala ou tigre indiano é um caçador solitário e é ativo tanto de dia quanto de noite Cada variação de listras do tigre é única Mas todas elas têm o mesmo objetivo letal Búfalos e veados presas comuns do tigre não enxergam vermelho laranja ou amarelo Combinadas com as listras irregulares em seu pelo o tigre também pode se camuflar nas sombras Mas a essa hora da manhã este tigre terá que sair de sua camuflagem para beber um pouco de água O lugar está estranhamente quieto Os animais se mantêm distantes do felino Os veados chitais em particular estão em alerta Eles finalmente conseguiram entender o comportamento do tigre Eles parecem saber que com a barriga cheia de água e depois de caçar por toda a noite é improvável que o tigre decida caçar um animal tão ágil quanto um veado Foi uma jogada calculada O chital sabe que está em vantagem Ele brame para o tigre para identificar sua posição O chital pode ter vencido este impasse Mas enquanto o tigre caminhava entre arbustos ele notou que um deles está machucado Ele encontrou sua próxima presa As oito da manhã o dia começa para valer Os animais que possuem hábitos noturnos descansam em suas tocas Agora é a vez dos animais com hábitos diurnos começarem sua caçada em busca de comida que os manterão vivos até o próximo dia Os cães selvagens indianos saem à caça em bandos de 30 Eles podem crescer até o tamanho de um pastor alemão São predadores formidáveis principalmente quando trabalham juntos em grandes números até mesmo um veado adulto é uma presa em potencial Os cães selvagens são animais territoriais mas também costumam brincar e caçar com grupos de outros territórios Este jovem casal se separou do seu grupo para talvez começarem a sua própria matilha Mas este chacal fêmea não está com sorte sair à caça sozinha pode ser um risco e minimiza sua chance de ser bem sucedida Ela encontra os restos de uma carcaça no leito do lago Mas um chacal macho de outro grupo chegou lá primeiro Acabando com a chance desta pequena fêmea levar um pouco de carne para seus filhotes famintos Outros filhotes estão em situações bem melhores Protegido pelo tamanho descomunal de sua mãe Este bebê elefante não tem o que temer e pode explorar à vontade o leito do rio Levará um bom tempo até que o bebê elefante aprenda como usar a sua tromba Com cerca de 4 mil músculos diferentes por toda a extensão da tromba não é uma tarefa nada fácil dominá-la Apesar disso é um músculo altamente sensível ao colocar a ponta da tromba no chão os elefantes podem sentir vibrações de animais próximos com riqueza de detalhes Porém ainda mais poderosa é a sua capacidade de farejar Com um olfato muito mais desenvolvido até mesmo que dos cachorros a chance de algo passar despercebido de um elefante é mínima principalmente quando ele estiver protegendo seu filhote Depois de uma gestação de quase 22 semanas nasce o maior mamífero terrestre Este bebê será cuidado por sua mãe tias e irmãs pelos próximos 10 ou 15 anos Com apenas dois dias de idade este filhote já pesa mais de 200 quilos e mede cerca de um metro de altura Mas na presença de um tigre o risco ainda é alto Ele precisa ser protegido pela manada Mas esta não é a presa que o tigre procura Porém há muitos animais que o tigre pode escolher e antes que o dia acabe ele manterá o seu título de maior caçador das florestas indianas Mesmo quando o dia vai chegando ao fim a temperatura nas planícies ainda está muito alta Sem sequer uma brisa o calor nas pastagens é sufocante e os animais se movem lentamente para não gastarem energia Os jovens cães selvagens que abandonaram sua matilha em busca de comida continuam a sua caçada Depois de um longo dia eles encontram um chital pastando no campo e talvez essa seja a melhor chance que estes cães terão de conseguir comida Sorrateiros eles espreitam os chitais voltando sua atenção para o maior do bando Predadores como os cães selvagens sempre miram os pequenos pois são mais fracos e lentos Mas hoje esses cães selvagens querem uma recompensa maior Em uma mata densa o pobre chital tem poucas chances de escapar Ele corre para uma área mais aberta da planície onde tenha melhores condições para escapar Mas estes famintos cães selvagens são rápidos Conforme o dia vai passando e a temperatura amenizando na parte mais baixa da floresta a velha batalha do acasalamento está prestes a começar Estas tartarugas Travancore são encontradas apenas no sudoeste da Índia Elas descansam durante o dia e começam suas atividades no final da tarde Estes dois machos têm um problema para resolver Aquele que ganhar esta disputa terá o direito de acasalar com a fêmea que assiste à luta O jovem macho da esquerda se esforça para mandar seu oponente para casa Mas não será hoje o dia em que ele conquistará sua donzela Depois da tempestade vem a bonança Ele verifica se a fêmea está pronta para acasalar Mas primeiro ele precisa cortejar a donzela no estilo tartaruga Parece que este macho de Travancore não tem muita paciência para preliminares E as mulheres sempre gostam de homens de atitude No final da tarde a Boutre sentiu A Boutre sentiu